Mais um pãozinho de leite, olha só! Que coisa mais fofinha, olha só, mais gostoso, ó! Delícia de pão, gente! Aqui vai uma xícara e meia de leite morno, o negócio tá frio, né? Xícara e meia de leite morno, três colheres de açúcar, três colheres de azeite, de óleo, né? E quatro xícaras de trigo, uma colher e meia de fermento de pão. Depois que você amassa, que ficou todo amassadinho, todo bonitinho, você bota duas colheres de margarina pra continuar amassando e ele fica assim, essa belezura, ó! Pão de leite! Vamos lá, gente! Culta o meu vídeo, se inscreva, que eu tô sempre soltando uma receita. E esse aqui é o pão de leite, ó! É o pão e olha como é que ele fica, ó! Vou mostrar pra vocês que não é só uma foto, né? Não é só uma coisa parecida. É um pão de leite, gente, olha só! Ele tá um pouco quente ainda, né? Que eu tirei do forno agora. Aqui, ó! Olha aqui que belezura, ó! É o fundo dele, ó! Que vai na forma. E aqui em cima é onde pega essa texturazinha de fogo, né? Tá bom? Beijo no coração de cada um. Vão lá, se inscrevam, curto, façam alguma pergunta, se tiverem alguma dúvida, né? Se quiserem me fazer alguma pergunta, pode vir que eu respondo, tá bom? E se quiserem a receita, tô passando já junto com o vídeo. Beijo no coração de cada um. Fique com Deus! Tchau, tchau!